E aí Me assustou! Olá! Está viva assustando esse menino, meu nome aqui ó Ele é Antony Luiz Esta é a Laura Diz oi Laura Oi pessoal Você está feliz Laura? Eu estou feliz, mas... Olha Laura feliz ó Mais, mais. Mais, mais... Daqui a pouco eu não vou estar Ai que raiva você não vai estar daqui a pouco isso aí ó é verdade a pega essa preciosa que tava menino e porque a Laura não vai ficar feliz daqui a pouco porque ela vai vestir o manto sagrado a camisa do Mengão temos que contar para eles Laura por que que você vai vestir a camisa do Mengão hoje tchau não é tchau não a gente acabou de chegar no shopping vamos andar você quer pegar a câmera então ano passado eu e o Kel a gente fez uma aposta se o Corinthians ganhar 2017 a gente fez essa aposta para 2018 foi enfim a aposta consistia em se o Corinthians ganhasse ele Brasileirão ou Libertadores Brasileirão ou Libertadores ele vestiria a camisa do Corinthians se o Flamengo ganhasse eu vestiria a camisa e como o Flamengo ganhou tanto Libertadores como Brasileirão a Laura agora é flamenguista nunca coração é corintiana apesar dessa traição que eu estou cometendo desculpe nação é só porque eu sou uma pessoa de palavras só por causa disso vai vestir a camisa sem e a regra tinha regra não pode fazer careta porque não é muito fácil né e apontar assim para o time não é sorrindo tem que ver se vestir a camisa tirar uma foto sorrindo e aí a gente fala umas coisas né na vida que que se arrepende depois que não devia ter falado mas também e eu já falei se quiser renovar para o ano que vem a gente renova essa aposta e eu renovo porque eu confio no meu time ah é horas vamos Corinthians tá bom tô não então é o seguinte eu tenho umas cinco camisas do Flamengo real mas ó essa daqui é amarela eu tenho amarela eu tenho uma branca eu tenho uma polo eu tenho uma vermelha e tem uma que estragou na máquina de lavar estragou foi você que estragou na máquina foi ela foi a máquina você colocou o que para secar colocou na lava e seca e saiu as letras tudo da camisa enfim vou comprar uma nova e eu quero ver que a laura estreia uma camisa entendeu aí a gente tá aqui no shopping para atrás dessa camisa feia a camisa linda para é campeã de tudo vai ser campeão do mundo ainda esse ano mas antes antes de ir atrás dessa camisa estranha a gente tem uma outra missão a gente saiu de casa e olha como é que está meu filho pé no chão não tem uma sandália para calçar ele tem só que sim o que eu levou ele para o carro e falou a laura leva a sandália dele aí eu peguei ali peguei bolsa peguei um monte de coisa que a laura porque não sabe ela é embaixadora e forte pai peraí 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 sim eu sou muito feliz por causa disso eu sou embaixadora da spotify premium a que legal e a laura é tão mimada pelo spotify que spotify mandou o fone para laura e tem um arroba do instagram dela no fone olha lá laura oficial é muito mimo eu quero ficar a ser mimado alguma empresa mimima só eu aí agora a gente vai atrás da sandalinha para o Antony e depois procurar essa camisa a gente tá se perguntando por que nunca pegou carrinho para o Antony no shopping fica carregando ele o tempo todo haja braço aí tá Antony ali eles aqui e o seu elevador indo embora E aí vai se me rolin derretir e já já tá comendo paninho e o outro super divertido vamo Anthony, vai, 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 vai! Correu? Viemos aqui na loja calçar a criança, né, que tá descalça sem sandália aí a gente escolheu mostrar pra vocês. A gente vai olhar com do Birka e do Capitão América essa aqui eu tenho medo do dedinho dele ficar muito pra frente hum, verdade quando anda até que não tá tão caro porque eu quero uma sandália fácil de só pôr no pé e pronto aquele tamanho em casa é daqueles fechozinhos chatos não é nada prático e você moça? você quer uma sandalinha? quer? Cadê o sapatinho dali? você quer um sapatinho? dá! dá? dá nada! ai ai ai, você tá muito folgado olha só, é do Vita, Anthony muito grande acho que tá certinho você gostou? nem precisa ver a 23 não agora vê o outro modelinho no outro pé achei muito lindinho Anthony, você gostou? é do Vita essa daqui Laura tá melhor que a gente só que eu acho que tá... calçou bem melhor ele acho que a outra... não sei esse tá mais bonitinho o complicado de levar duas sandalinhas pra ele é que daqui a pouquinho ele pode perder então não dá pra levar duas vai perder muito rápido eu gostei mais do Capitão América e eu da Ubita qual que vocês gostaram mais? Capitão América ou Ubita? deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês o Anthony escolhe nunca se deu um monte de cara vamos ver se ele escolhe ah, eu gostei mais do Capitão América cara, ele nem assiste o Mundo Ubita mais assiste não não assiste Capitão América? assiste sim senhor Anthony, qual? deixou todo Capitão América qual que você quer? escolhe uma ele gostou mais dessa ou não? ele quer tirar ele vai ficar tirando ah esse aqui também tira quer que tira? Mundo Ubita ele tá mandando pôr no pé o Mundo Ubita é essa que você gostou mais? porque prende o dedinho ele tá mais acostumado não, nunca tenho a gente prender o dedinho é porque ele tá acostumado é essa Anthony? eu acho que é é essa então vai quem mais adora? cheirinho de sapato novo eu amo já peguei aqui Laura, mas você vai andar no shopping com a camisa do Mengão? ou não vai? o combinado era uma única foto uma única foto você terá uma velho, se você andar eu te dou cem reais confie eu ainda parei pra escutar a proposta tenei vergonha Laura, mil reais eu tô olhando pra cara dele pra ver se tem vergonha Laura, todo o dinheiro da minha conta todo o dinheiro o dinheiro dele é meu e aí? palhaço eu não consegui comprar a Laura com o dinheiro dela o que a gente faz? como é que eu compro a Laura? me dá uma ideia não sei, como que eu compraria você? pra você andar no shopping com a camisa do Mengão? eu não sou vendida não me compram facilmente facilmente eu vou descobrir esse facilmente é hora do lanchinho porque eu estou com fome Anthony também aí o que eu fui lá buscar e a gente tá aqui esperando um Anthony jogando e a Liz comendo a carteira não trouxe ketchup humm adoro promoções sanduíche ela achou um papel e tá comendo não olha só já abrindo ei Liz não menina o Kel trouxe ketchup mas o Kel não está aqui porque ele esqueceu o guardanapo também ai que burro paciência meu Deus um take de dor e sofrimento para vocês um Big Mac dois Big Mac três Big Mac opa opa quatro Big Mac tô cheio de fome tô cheio de fome tá muito gostoso o que que a Liz quer fazer? enfiar a cara aqui galera não comprei a camisa porque só tinha modelo antigo mas a foto na minha opinião é a foto mais bonita que a Laura já tirou na vida dela ficou muito bonita a foto eu tô me sentindo suja não senhora não pode não pode não você tem que ir não o prometido era sorrir eu sorri ficou muito bonita a foto sério eu sorri caraca muito linda a camisa era bonita porque era no estilo da Arlequina e eu gosto muito só por isso porque em estilo Arlequina eu tinha comprado só por isso que eu achei a camisa bonita Laura o seu coração é flamenguista deu para perceber então se você quer ver a foto arroba lauraoficial vai lá vou postar lá agora vai postar agora então corre e já me dá um apoio moral e se você é corintiano não me odeie foi uma aposta gente aposta não tem que odiar ninguém não perdeu a aposta e perdeu agora tem que cumprir eu sou uma pessoa de falar seria feio se você não cumpre porque eu ia falar que todo corintiano não tem palavra e eu cumpri cumpri a palavra linda a foto então corre pro instagram que eu vou postar foi aposta paga foto tirada tá lá no insta agora eu quero que vocês vão lá pelo menos e dê uma curtida e me segue e eu vou deixar um vídeo aqui no card bem legal pra vocês aproveita se inscreve no canal e até a próxima tchau 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 tchau